Lembrando que essa série é baseada no anime Tokyo Ghoul e tem cenas criadas por mim. Pela limitação do Minecraft, não há a possibilidade de eu estar criando 100% igual o anime. Bom vídeo. Depois de resolver tudo aquilo na Anteiko, nós temos um plano para o resgate da Touka. Eu espero que ela esteja bem, sério. Eu não sei o que aconteceu com ela. Eu espero que o que aquele cara da CCG falou seja toda mentira. Que ela não tenha morrido. Que ela esteja bem. E eu vou resgatar ela. Eu vou resgatar a Touka. Bom, o que o Shimura falou para mim foi o seguinte. Que onde provavelmente a Touka está, não é bem o local da CCG. E sim um lugar deles. Um pequeno lugarzinho deles, um pequeno escritório deles ali. Onde eles cuidam, uma pequena guareta deles. Então tem poucos da CCG. Ele tem muito poucos. Que aliás, aqui nessa cidade onde eles ficam, eu não preciso ter muito. Já que aqui normalmente não tem muito ataque de gol. Então são bem poucos. Ele falou que eu tenho que tomar bastante proveito disso. Ele falou que não é para eu me segurar. E que não é para eu ter piedade. Porque o que está em risco é a vida minha, vida e a vida da Touka. E com certeza eles vão fazer de tudo para a Touka confessar aonde fica o esconderijo dos gol. Se acabar contando, ferrou tudo. Mas vamos. Aliás, eu sou metade humano, metade gol. O problema é que eu não consegui ficar muito tempo. Mas enfim. Tá, vamos. Eu só preciso saber para onde ir, né? Acho que é para cá. Ai, cara, eu estou... Sabe quando você está com um mau pressentimento? Um receio. Não em questão da Touka, mas que parece que é com você que vai acontecer algo, sabe? Eu não sei muito bem explicar. Eu estou com ódio ao mesmo tempo. Eu também estou com medo ao mesmo tempo. Porque querendo ou não, eu sou metade humano ainda. Então, a minha metade humano fala por mim em si agora nesse exato momento. Mas eu também tenho a minha metade gol. Que quer uma metade, tipo, turbulenta. Que quer dominar. Que quer, sabe? Uma parte carnívoro. Uma parte... Que quer partir para a ação. Eu não sei muito o que fazer. Eu só espero que a Touka seja bem. Só isso. Ela que me ajudou. Mesmo ela sendo daquele jeito ignorante, boba, imbecil e tudo mais. Ela tem um lado muito bom. Muito bom mesmo. E não posso negar esse lado dela. Sabe? Eu não sei mais o que eu faço. Parece que eu perdi o rumo, sabe? Eu só quero achar ela logo e acabar, sabe? Ela disse que não tem como ter uma vida normal. Ela tenta ter uma vida normal. É estranho, porque não tem como ter uma vida normal sendo gol, sabe? Tipo... Mas a gente tenta e... E quando eu era o sol humano, eu achava que todos os gols tinham que morrer. É estranho agora. É estranho agora. Eu tinha medo deles. Mas agora que eu me tornei um... Eu consigo entender o lado dos gols. Quem é gol mesmo? Tipo, puro? Não é igual eu que... Eu não sei mais o que eu sou. Eu consigo entender que muitos têm um lado bom. A Anteico não merece ser destruída. A Touka não merece ser... Morta ou até mesmo torturada. Só em pensar assim, eu já fico muito, com muita raiva. Mas eu preciso manter a calma. O Shimuro falou que é bom eu manter muita calma também. Ah, aqui é o hospital. Onde ele vem pegar... Sangue. E aqui também tem o necrofépto. Então, onde ele consegue pegar os corpos também. Eu não faço a mesma ideia como ele faz pegar os corpos. Parece que ele falou que quem... Cuida da área de sangue e necrofépto também é um gol, se eu não me engano. Bom, eu não sei muito bem como é que ele faz isso. Mas é bom saber que ele não mata... Não mata... Seres humanos, nesse caso. Ah, tá. Eu perdi totalmente o foco. Fiquei conversando aqui e perdi totalmente o foco. Tá. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Era perto do hospital. E eu passei pelo hospital. Meu Deus, eu sou uma anta mesmo. Boa. Boa, Kaneki. Boa, Kaneki. É assim mesmo que faz, Kaneki. Você é um imbecil, Kaneki. Eu tô me xingando aqui. Eu sou uma anta mesmo. Ai, eu preciso voltar lá no hospital. Mas eu não sei mais como vai pra voltar. Eu sou um imbecil totalmente. Ai, eu peguei a rua errada. Eu vou ter que voltar. Mas que droga, mano. Que droga. Eu me desliguei totalmente. Tá. Ai, que imbecil que eu sou. Na moral. Por que que eu fiz isso? Eu passei na frente do negócio. E saí do negócio. Acho que é aqui. Não sei mais onde é. Aqui, hospital. Tá. É por aqui. Ele falou que próximo ao hospital. Acho que é em alguma daquelas estruturas. Ele falou que... Pra deixar o desligador. Ele falou que tem um... 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 Bueiro. Um esgoto. É, é. Um esgoto que dá pra entrar. E eu vou sair lá dentro. Eu acho que é isso aqui que ele tá falando. Ver se não tem ninguém olhando aqui. Não, vai, 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 vai. Essa é minha chance. Essa é minha única chance. Ah, eu tô aqui. Meu Deus. Que fedor. Não sei, eu tô mal também porque eu não... Não consigo comer carne, mano. Eu tentei já. O lado do gol meu tentou, mas eu não consegui. Ele falou que em algum lugar que tem uma entrada. Mas eu não sei aonde. Fede muito aqui. Fede muito. Meu Deus. Fede... Corpo... Podre. Aqui, aqui. Tá. Acho que é aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado nessas horas. Muito cuidado mesmo. Vai, vai. Já tô aqui, já dentro, né? Já tô aqui dentro. Eu não posso mais... Como eu vou dizer pra vocês? Correr atrás? Voltar atrás? Não, não. Com certeza se fosse a touca, ela não... Ela não ia voltar atrás. Só tem que tomar bastante cuidado. Às vezes eu não... Parece que eu sinto... Eu sinto alguma coisa aqui. Pera. Pera. Acho que a barra tá limpa aqui. Calma. Calminha. Tá. Parece que tá tudo limpo aqui. Limpo aqui. Meu Deus. Tem uns caras ali. Tem uns caras da CCG ali. O que eu faço? O que eu faço? Pensa, Kaneki. O Yoshimura falou que não é pra eu ter dó. Eu não quero fazer isso. Eu não tenho escolha. É a vida da touca que... 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 Que está em jogo. É a vida dela. E eu vi de perto. Eles vêm pra matar. Então... O que eu faço? Alguém me ajuda. O que eu faço? Aceite o seu destino. Deixe o ódio tomar conta do seu corpo. Se torne um gol. E me aceite. Tudo mudará. Sai, voz. Sei lá quem é você. Você me lembra muito a Heiser. Some. Eu vou fazer do meu jeito. Vou... Desmaiar eles. Eu vou fazer do meu jeito. Desculpem. Eu não tenho escolha. Ai. Toma. Toma. Não. Toma. Caraca. Muito forte. Não imaginava que esse jeito é tão forte assim. Foi. O outro está desmaiado. Acho que eu matei aquele lá. Ai, eu preciso... Ai. O que eu faço? O que eu faço? Eu matei. Eu matei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu não tive escolha. É muito difícil controlar isso aqui. Ao mesmo tempo que eu tento usar o menos de força possível, eu não consigo. Ai, tem mais um aqui. Ai, ai. Está aqui. Morre. Para. Ah. Eu quero saber. Aonde está a Touca? Ai, mais um eu matei. Tá, é aqui. Preciso... Preciso achar a Touca. Touca! 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 Não, ela não está aqui. Onde está a Touca? Preciso rápido. Isso é rápido. Touca! Você está aí? Oi! Não está aqui. Onde está ela? Touca! Você está aqui? Ela também não está aqui. Eu estou começando a ficar preocupado. Estou começando a ficar muito preocupado. Onde está a Touca? Cadê a Touca? Eu não vou perdoar nenhum. Ninguém da CCG. Se fizer alguma coisa com ela. Ninguém! Eu juro por mim mesmo. Parece que está limpo aqui. Touca! Você está aí? Oi! Touca! O que aconteceu com ela? Parece que eu estou ficando fraco. Não sei porquê. Agora ela fala que eu não como. Então eu não consigo ficar muito tempo. Touca! Você está aqui? Oi! Oi! Cadê? Nossa, eu não vou perdoar nunca. Eu nunca... Meu Deus! Que susto! Morre! 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 Ah! Ah! Sumi daqui! Ah! Ah! Que susto! Ah! Alguém me ajuda! Touca, cadê você? Quem que ele está ali? Quem? Quem é você? Ah! 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 Ah!